A questão física sua já está boa para poder estrear contra o Fortaleza ou pelo Brasil? E vamos que vamos hein rapaziada, muito bom dia! Estamos começando mais um vlogzinho aqui no nosso canal, dessa vez um vlog diferente né? Estou me dirigindo ao aeroporto internacional de Guarulhos para fazer a cobertura da chegada do Meia, o ponta direita André Carridio, jogador aí reforço do Corinthians, então vamos nessa saga junto comigo? Bora acompanhar? Então já vai chegando, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal Que é sempre importante a sua inscrição e o seu like E vamos né, fazer esses bastidores da chegada do Meia Carridio Você vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Bem-vindo. Tudo bem. Caridio, o novo jogador do Corinthians acaba de desembarcar aqui no aeroporto de Guarulhos. Falou gentilmente aqui com a imprensa esperando ele para tirar a foto com os jogadores. Simpático. Simpático. Caridio respondeu aqui as perguntas. E a torcida ne? Tô o cito todo E como vocês perceberam Respondeu, falou que estava Bem fisicamente e aparentemente mesmo O jogador já está bem Deve estar apto para Poder já estrear o mais rápido possível Com a camisa do Corinthians Provavelmente agora vai Para fazer parte dos exames médicos E depois Ele vem também Para assinar contrato e ser o novo jogador Do Corinthians Obrigado